Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do ateliê Lu Crochês, e sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, que me ajuda muito, e não esquece de deixar o seu comentário também. E se você não me segue nas minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Facebook está aqui na descrição do vídeo, e se você quiser tá adquirindo alguma peça minha, eu envio para todo o Brasil através dos correios, é só me chamar no WhatsApp, que também tá aqui na descrição do vídeo, tá? Hoje eu trago pra vocês um vlog de produção, eu fiz mais um parzinho Mari, tá? Faz um tempinho, já que eu não tô trazendo ele, até pra não ficar muito repetitivo os vídeos, porém, eu recebi essa encomenda e fiz ele bem rapidinho, tá? Eu já trouxe essas cores, então esse vídeo vai ser bem rápido, eu só quero mostrar pra vocês mais uma encomenda que eu recebi essa semana, tá? Vou pesar aqui com vocês, olha só, um tapetinho, 319 gramas, e o outro tapetinho, olha só, ficou pesando 630 gramas o meu joguinho de tapetes. Eu utilizei as cores castanho e a cor cru, então, olha só, me sobrou muito castanho ainda, já era sobra e ainda continua sendo, olha que tanto, dá pra fazer mais um parzinho talvez, tá bom? E o cru me sobrou bem pouquinho, então, dá pra tá fazendo outras coisas também. Barbante seco Brasil, ordem 6, e eu utilizei a agulha 3,5, tá? Vou mostrar pra vocês como que ficou o meu parzinho. Tá amassadinho, porque tava dobrado, eu já vou tá embalando pra tá entregando pra minha cliente. Olha que linda essa combinação, com a florzinha amarela, o verdinho mesclado, olha que lindo que ficou. Ficou num tamanho ótimo também, ele ficou com 68 por 50 centímetros, então, ficou num tamanho muito bom, e olha que lindo, bem assentadinho. Ficou muito, muito bonito mesmo, gostei muito do resultado, já trouxe pra vocês essa combinação de cores, que é venda certa, tá bom? Se vocês querem tá fazendo esse parzinho pra colocar na pronta entrega de vocês, essa combinação eu vendo muito. Até com a florzinha aqui no meio, tanto vermelha ou rosa, vai ficar lindo do mesmo jeito, tá bom? Então, esse vídeo foi bem rápido, eu só queria mostrar pra vocês como que ficou essa encomenda aqui, que ficou maravilhosa, minha cliente já amou. Ah, eu não falei o preço, né? Eu ainda estou vendendo ele na promoção por 50 reais o parzinho, tá bom? Se é feito com sobras, eu ainda tô mantendo o valor da promoção. Caso eu tenha que abrir algum cone meu, o valor já altera, tá bom? Porque ultimamente eu não tô podendo comprar material, eu tô juntando dinheirinho pra comprar uma quantidade grande, então, eu tô utilizando todas as minhas sobras, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilha pra que mais pessoas possam conhecer aqui o nosso cantinho, tá bom? E me segue também lá no Instagram e na minha página no Facebook. E se você quiser tá encomendando essa peça aqui também, é só me chamar no WhatsApp, podemos fazer um orçamento sem compromisso, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tchau!